Fala galera, aqui é o Bucky e bora começar! Sabemos o sucesso de Kimetsu no Yaiba para todos os fãs de anime, então fiz esse vídeo para explicar melhor como assistir todas as temporadas de Kimetsu no Yaiba dublado e legendado, pois com todos esses lançamentos não entendemos muitas coisas. Então assim galera, a forma certa para vocês assistirem é obviamente a primeira temporada que tem 26 episódios, terminando com a derrota da lua inferior de número 5 e logo em seguida aí Tanjiro, Inosuke e Zenitsu vão para o trem infinito atrás do Acheira do Fogo, que eu juro o Renguko. Depois de vocês assistirem a primeira temporada, vocês assistem aí o filme de Kimetsu no Yaiba, o trem infinito, ou Mugen Train queira você assim chamar. Depois do filme galera, vocês assistem o primeiro Splitcore da segunda temporada, que conta o arco aí do trem infinito. Aí vocês me perguntam, Bucky, o que muda? Galera, a base entre o filme de Kimetsu no Yaiba e o primeiro Splitcore da segunda temporada é a mesma. O que muda galera, é que aí na segunda temporada, eles mostraram aí onde Renguko estava no momento em que Tanjiro lutava com a lua inferior de número 5, o Rui, e algumas cenas aí extra que não vimos aí no filme e no mangá. Mas ainda assim, recomendo a todos vocês assistirem o filme de Kimetsu no Yaiba e depois aí acompanhar o arco do trem infinito, que está aí na segunda temporada como o primeiro Splitcore. E vocês me perguntam, ok, e agora como assistir todas as temporadas de Kimetsu no Yaiba dublado? Bom galera, os sites e aplicativos que eu vou passar aqui, tem até no momento o filme de Kimetsu no Yaiba dublado, o resto é legendado aí em português. Mas galera, esses aplicativos e sites estão sempre em atualização e eu todo dia aí estou verificando se já tem dublado. Mas o que eles falam aí é que logo logo vão lançar o primeiro Splitcore dublado. Pois também galera, eu testei e comprovei todos esses sites e todos esses aplicativos para passarem aqui para vocês. E eles também galera, atualizam mensalmente todos os animes dublados. Então vamos lá galera, começando com os aplicativos. Tem aí sete aplicativos. O primeiro aplicativo é a Crunchyroll. O segundo aplicativo é a Funimation. O terceiro aplicativo é XAnimes. O quarto aplicativo é Homura Animes. O quinto aplicativo é Better Anime. O sexto aplicativo é Anime TV. Tudo junto. O sétimo e último aplicativo é Animes Brasil. Todos esses aplicativos galera, eu testei aí em Android. Quem tem aparelho iOS, por favor comenta aqui em qual esses aplicativos aí funcionam no seu aparelho iOS. Beleza? Continuando aí com os sites. Tem aqui galera, sete sites. Tem aqui o primeiro site, o site da Crunchyroll. O segundo site é da Funimation. O terceiro site é Better Anime. O quarto site é SubAnimes. O quinto site é AnimesOnline.site. O sexto site é Animes Brasil. E o último site aí é AnimesOnline VIP. E galera, a Netflix só tem a primeira temporada de Kimetsu no Yaiba dublado. Acredito que eles estão esperando acabar o arco do trem infinito para passar ele e não o filme. Porque também é algo bem marketing, algo bem estratégico. Só para sair o primeiro splitcore da segunda temporada e não o filme. Porque como eu disse, a base dos dois é a mesma. E galera, na descrição aí eu vou deixar para todos vocês o link direto para o meu Instagram, que é arroba canal do Bucky. Tudo junto. É só colocar lá no Instagram, canal do Bucky, tudo junto. Vocês vão estar aí me seguindo. Toda vez que sai um vídeo aqui novo no canal, eu posto lá no Instagram. E vocês vêm aqui direto assistir esse vídeo maravilhoso. Beleza? Então galera, no mais, é isso aí. Agradeço a todos vocês que acompanham aqui o canal a todo momento e a todo instante. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar esse vídeo galera com todos os seus amigos. E como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau. Tchau.